Programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri, falo diretamente das farmácias gentil, farmácias gentil aqui em Juazeiro do Norte, tem também no município do Crato, mas em Juazeiro, duas super lojas à sua disposição. Primeiro na rua Conceição, telefone Conceição com São Pedro, esquina da Conceição com a São Pedro, telefone 3511 5544 e a 24 horas que fica na Santa Luzia, tem o telefone 3512 6016, isso mesmo as farmácias já em clima de Natal. E a gente convida você a passar em uma das lojas das farmácias gentil, que tem também no município do Crato, vou deixar o telefone da farmácia 24 horas no Crato, 3523 1188. Passe nas farmácias gentil para você entrar em forma neste final de ano, isso mesmo, uma super promoção, um super produto Sbelt Slim, isso mesmo, Sbelt Slim para você aqui nas farmácias gentil. É uma exclusividade e o produto é bem legal, realmente comprovada a sua eficiência. E é com grande alegria que nós vamos conversar com o Rivânio Gregório, ele que trabalha no marketing do Sbelt Slim, que eu vou mostrar agora aqui para você. Olha só, essas cápsulas estão aqui à sua disposição, zero calorias, por favor, segure aqui. Rivânio, tudo bem? Uma satisfação tê-lo no programa de vídeo e realmente é comprovado o sucesso do produto, não é mesmo? Tudo bem? Com certeza, tudo bem, Marcelo. Realmente comprovado a eficácia do produto, a gente está fazendo um trabalho de divulgação em Juazeiro, em Crato, colhendo vários depoimentos das pessoas que utilizaram o produto Sbelt Slim, conseguiram emagrecer, conseguiram perder peso. E o que tem em comum entre os depoimentos dessas pessoas é que elas relatam que sentiram sim uma melhora na sua saúde, diminuindo o índice de açúcar no sangue, diabetes. Esse depoimento dessas pessoas é o que elas relatam, né? É a melhora que elas sentiram na sua saúde, diabetes, conseguiram regular o índice de açúcar no sangue, conseguiram baixar a sua taxa de colesterol, tá? Sentiram uma melhora na sua disposição. É isso que eu ia dizer, o dia a dia, porque melhorando todas essas taxas, a pessoa fica mais esperta, mais de bem com a vida, não é? Com certeza, vai realizar as tarefas domésticas de uma forma mais prazerosa, né? E o outro ponto que a gente sempre toca, sabe, Marcelo? É a autoestima. Nossa, as pessoas que estão obesas, acima do peso, sofrem muito preconceito, as pessoas criticam, né? Escutam piadinhas, dificuldade pra arranjar emprego, pra arranjar namorado, né? Então, se você tá passando por esse problema, por esses problemas, né? Você tá obeso, tá acima do peso, quer perder peso, quer emagrecer com saúde, tá aqui o produto, ó, Sbelt Slim emagrecedor. O grande diferencial, Marcelo, é que ele é 100% natural, sem contraindicação, não tem efeito colateral, autorizado pelo Ministério Público da Saúde, que é um fato muito importante pra sinalizar, tá? Então, com o Sbelt Slim, cápsula e o chá, você vai ser tomando, né, os dois, seguindo o tratamento de forma correta, em um mês, você vai conseguir perder de 7 a 8 quilos por mês. Maravilha, e olha só essa super promoção, Sbelt Slim, com 60 cápsulas de 60 reais por 55, quer dizer, é um presentão de Natal, e o chá, não é? Olha, o chá ali embaixo, que é um misto, 130 gramas, né? De 45 por 35, e o que é legal, porque você leva o chá, não é? E também as cápsulas, e toma integrado isso. Exatamente, as pessoas perguntam bastante, o que deve tomar? Deve tomar o chá ou as cápsulas? Deve tomar os dois, por quê? Porque cada um age de uma forma diferente no organismo, um complementa o outro, tá? Tomando o chá, você vai acelerar o seu metabolismo, melhora na digestão, tá? Vai combater também a reteção de líquido, e tomando as cápsulas dos Sbelt Slim, você vai combater a gordura localizada, que é o pneuzinho, a barriguinha, o colote, que tanto aflige que preocupa as mulheres, né? E também vai queimar a gordura no sangue, que é o colesterol. Por isso que ele consegue diminuir as taxas, né, de gordura no sangue e o colesterol, e vai conseguir melhorar a sua saúde. E você estava falando aí que, no caso, as mulheres aqui, até a publicidade, tem uma foto de uma mulher aqui, não é? Nesse chá, e também aqui no produto, a gente vê que tem uma foto de uma mulher. Mas, na realidade, tanto para a mulher, quanto para os homens, não é? O produto é indicado e é eficaz. Com certeza, Marcelo. Tanto para as mulheres, quanto para os homens, não tem problema. Também serve para todas as idades, tá? Tanto que a gente já colheu depoimento de homens que já utilizaram o produto Sbelt Slim, conseguiram emagrecer, conseguiram perder peso, tá? Então, se você está passando por esse problema de obesidade, quer perder peso, quer melhorar a sua saúde e elevar a sua autoestima, Sbelt Slim emagrecedor, esse sim, vai fazer você perder peso, melhorando a sua saúde e elevando a sua autoestima. Maravilha. E nós vamos conversar aqui com o gerente da farmácia da São Pedro, com a Conceição, que é uma super farmácia, não é? Com certeza. Aqui nós temos variedade de produtos e, o mais importante, uma equipe qualificada, pronta para atender bem o cliente do Sbelt Slim e outros produtos aqui da loja. Agora, eu gostaria que você desse um depoimento, que nós estamos conversando aqui com o representante, não é? Então, eu quero que você dê um depoimento do que você escuta aqui dos clientes que chegam pedindo esse produto. Rapaz, a procura é uma procura, assim, bastante espontânea, inclusive relatos. As pessoas chegam aqui para comprar o produto a primeira vez, voltam a segunda, voltam a terceira, porque realmente está tendo o resultado do produto do Sbelt Slim. O que é legal também é que é um produto totalmente aprovado pelo Ministério. É até gratificante para a gente, quando você vende um produto e você passa para o cliente aquela segurança, e ele volta e diz, rapaz, obrigado. Realmente o produto, ele funciona e já passa para um amigo, para um vizinho e é constante isso aqui. Maravilha. E a gente também tem que lembrar que as farmácias gentil têm um compromisso com a saúde e também essa credibilidade que já dura muitos anos, não é mesmo? Então, todos os produtos aqui são de muita qualidade. Claro, todos os produtos são aprovados pelo Ministério da Saúde. Com certeza. E acima de tudo, o atendimento. Pessoal qualificado. Você pode vir aqui na farmácia gentil com atendimento, não é dez, não é mil. Maravilha. Sem dúvida. A gente quer agradecer a sua presença aqui no programa multimídia. Mandar um abraço para o Rivaildo, para a Havana, para a Lia, aí do Crato, para toda a equipe, que é uma grande família. Com certeza. É um prazer ter também o multimídia aqui com a gente, com essa parceria que já vem de um bom tempo, desde a Expo Crato e outros eventos. É aquela questão da credibilidade, né? Confiamos na mídia e a mídia confia na nossa empresa. Maravilha. Muito obrigado, amigo. Obrigado. Fique ligadinho, programa multimídia. Vamos aqui então reiterar todo mundo convidado, porque no final de ano o pessoal gosta de estar em forma, não é? Começar o outro ano super bem. Com certeza. O pessoal geralmente faz aquela lista, né? Lista de desejos para o ano que vem. Próximo ano vou começar o regime. Você não precisa esperar o próximo ano, pode começar agora, né? Você tem um mês para perder 7 a 8 quilos utilizando o Sbelt Slim, né? E eu entrar naquele vestidinho, entrar naquela roupa bacana e passar o final do ano aí com uma forma bacana, um corpo perfeito, no seu peso ideal, tá? Então o Sbelt Slim é emagrecedor. Esse sim funciona de verdade. Olha aí, eu vou deixar os telefones, então, mais uma vez, agradecer primeiro o Rivaildo, que pela primeira vez está vindo aqui a Juazeiro do Norte, quer dizer, já veio uma vez, mas foi rapidinho. Agora, alguns dias a mais, está gostando da região. A terra do Padre Cícero é maravilhosa. Ah, demais. Foi conhecer o outro, tem mais do Padre Cícero, não podia deixar, né? Estou gostando muito da cidade para ir até voltar mais vezes, tá? Com certeza. Maravilha, muito obrigado e sucesso, amigo, porque o produto realmente é de qualidade. Com certeza, muito gratificante trabalhar com um produto que funciona de verdade, a gente trabalha e se sente bem, né? Muito bom, muito obrigado ao Rivaildo. E lembrando que a promoção aqui nas farmácias Gentil, não é? É o Sbelt Slim, cápsula 60, de 60 por 55, e o chá de 45 por 35, você pode comprar também no cartão de crédito, vem aqui, é um super atendimento nas farmácias Gentil. São Pedro com a Conceição, a farmácia que fica aqui na esquina, telefone 3511 5544. Na Santa Luzia, que é a loja 24 horas em Juazeiro do Norte, 3512 6018. E lá no Crato, a farmácia 24 horas do Crato, 3523 1188, Sbelt Slim pra você, uma exclusividade aqui das farmácias Gentil. Fique ligado, programa multimídia em ritmo de Natal. Veja só, Papai Noel tá chegando, então entra em forma, Sbelt Slim pra você. Fique ligadinho.